É simples, é simples, mas não é fácil assim, eu vou explicar de um jeito que seja fácil de entender. Quando eu faço um exercício, eu estou treinando não muito a questão mental, mas a questão motora. Fazendo exercício, por que eu não estou treinando tanto a parte mental? Porque o exercício geralmente é uma coisa repetida. Eu estou aqui com o Dó, por exemplo, para quem está iniciando, eu vou fazer. Fiz rápido, vou tocar a música e não sai. Vou fazer aqui. Eu decorei isso aqui, então está fácil. Não está desenvolvendo muito aqui não, está desenvolvendo a parte motora. Agora, olha, vou tocar a música. Na música, você vai ter harmonia e melodia diferente. Às vezes, várias partes diferentes da música, que se alteram bastante. Não muda, digamos, o tom e o ritmo. O ritmo é o mesmo e o tom é o mesmo. O que muda, às vezes muda o tom, mas vamos dizer que ficou ali. Muda, às vezes, na harmonia. Às vezes, muda também na melodia. Então, vamos dizer o seguinte. Para eu tirar a música dessa, eu tenho que prestar muita atenção em todas as partes da música. Se eu faço o exercício repetido, às vezes, eu estou sim desenvolvendo alguma coisa, que é a parte motora. Mas quando eu vou tirar a música, eu não consigo fazer rápido. Por quê? Porque é uma coisa nova que veio para a sua cabeça. Até isso ficar automático, vai demorar um pouquinho de novo. Então, assim, estou fazendo aqui, está dando? Isso aqui vai te ajudar depois quando você vai tocar uma música. Então, por exemplo, é fundamental você já ter isso aqui, essa mobilidade, sem você precisar ficar pensando. Ah, o dedo fica duro? Não. O exercício é para isso. Ele vai te ajudar na motora e no desenvolvimento aqui dos dedos, dos dedilhados. Na hora de tocar a música, não vai ser tão fácil. Porque, às vezes, a escala vai mudar. A forma de tocar a escala vai mudar. Quer ver? Vamos pegar aqui alguma que mude. Vamos fazer assim, ó. O Mi, por exemplo. Isso aqui. Mas daqui a pouco, na música, você vai fazer um dueto. O que você vai fazer? Você não vai sair desse aqui. Você vai sair daqui. Vamos dizer que eu vou voltar até aqui, ó. Então... E agora, meu Deus, eu saí com o dedo 2. Não teria que ser com o dedo 3? Ó, saí com o dedo 2. Não tinha que ser com o dedo 3? Não. Entendeu? Então, assim... No exercício, algumas coisas você vai fazer diferente da prática. Só que o que você está desenvolvendo ali é a tua mobilidade. Faz o dedo... Na hora de tocar a música... Isso vai te ajudar a fazer isso aqui. Mas para tu fazer isso aqui, tu vai ter que se reetocar. Entendeu? Por exemplo... Pegar uma música daqui do... Das Missões. Aí, ó. Claro, eu estou fazendo o dueto aqui. O que eu tive que fazer? Eu não fiz aqui. Eu saí com o dedo 3. E vim para cá para o grau. Depois eu voltei o 4. Quer ver, ó? Vai ficar assim. Viu, ó? Então... Botei o dedo 3. Dedo 3 por cima. Para preparar os outros. Então, o que tu tem que fazer é lembrar da lei do menor esforço. Lei do menor esforço... Quem já entrou no Acordenistas Autênticos sabe o princípio básico disso. Que é você preparar os teus dedos. Para, quando for tocado na sequência, os dedos já ficarem em cima. Por exemplo... Já ficou pronto. Tudo em cima. Por exemplo... Vamos pegar outra música. Eu estou localizando. Estou deixando meu dedo assim, horizontalmente com as teclas. Eu tenho. Estou deixando isso. Diá! Como é que eu consigo fazer isso? É treinando a lei do análise do esforço Que eu vou sempre cuidando para usar esse dedo Sempre usar esse dedo A gente cuida muito Porque tem gente que fica só aqui Já fica difícil, cadê? Faltou o dedo Mãos, ó Basicamente é isso aí Não tem muito segredo não Mas é mais prática mesmo Não tem muito segredo Não tem muito segredo